E aí, tudo bem? Até quando você vai deixar a opinião dos outros influenciar a sua vida? Escuta essa canção. Na tua opinião eu tinha que ser branco, tinha que ser rico, ser da raiz do site. Na tua opinião eu tinha que ser magro, ser todo sarado, ser o caristal. Na tua opinião eu tinha que ser sério, mais descontraído, ser celebrado. Na tua opinião torcer para o teu time, ser do teu partido, tua religião. Mas ainda bem que Deus é diferente, que não vê como a gente escolhe sempre os improváveis. E ele sempre aposta em gente descartada, Deus gosta de quem você não gosta. Lá, 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 lá. Na tua opinião Deus toma o teu partido e fica do teu lado contra o teu irmão. Na tua opinião Deus joga no teu time, ele é brasileiro, é seu personal. Na tua opinião Deus sempre assina em marcha em seu ponto de vista, dando seu amor. Na tua opinião você é preferido, Deus fecha contigo e não tem pra ninguém. Mas ainda bem que Deus é diferente, que não vê como a gente escolhe sempre os improváveis. E ele sempre aposta em gente descartada, Deus gosta de quem você não gosta. Deus gosta de quem você não gosta. Deus gosta de quem você não gosta.